Olá pessoal, vamos postar mais um vídeo aqui e na aula de hoje a gente está treinando o Fica com o Tote, que é um labrador e vamos treinar junto com outro cãozinho. Eu estou contando com a ajuda do Jairo, ele já vem fazendo exercício de Fica só que às vezes chega um estágio que para você não ficar corrigindo muito, você precisa de alguma ajuda é uma forma de fazer, e a que eu escolhi hoje foi essa, o Jairo está ali, ele está pisando na guia só para controlar mesmo, se ele levantar eu mesmo vou lá, vou pôr ele de novo no deita enquanto vou fazer uma atividade com um outro cão, um Pipico, que é um mestiço de, acho que de pudo com um bichão pãozinho muito legal, vou fazer um pouco, vou premiar sempre que ele permanecer deitado e se ele tentar levantar a guia, ele está sendo controlado ali, então essa tentativa vai sendo tirada então ele vai acostumando com isso, vai tentar, não vai dar certo e vai ser premiado por permanecer então bora lá o Pipico e o interessante aqui, porque o Pipico está iniciando o Fica o Tote já está mais avançado, então vai dar para ver as duas coisas Pipico Volta e premio de imediato, tudo muito rápido, para ele não querer sair Bom garoto Pipico Certo Ficou Ah, muito bom garoto Certo Ó, pago Pago Espera um pouquinho Pronto Isso aí E é isso aí Por hoje é só Fica mais uma dica, espero que ajude vocês aí em algo Valeu beijo E aí E aí Obrigado.